Fortuny Ox, jogo do touro, do tourinho, como você quiser chamar, por que que a maioria das pessoas não tem resultado nesse jogo? Se você chegou nesse vídeo querendo uma estratégia diferente, uma estratégia nova, eu vou passar pra vocês o que há de melhor pra 2024, mais atual. Faz mais ou menos ali um mês e meio que eu tô utilizando e eu tenho tido super mega ganho mesmo, pessoal, com essa estratégia que é simples. Foi mês sem querer que eu descobri, mas tem dado certo. Não vou te colocar em grupo de sinal de Telegram, não vou te vender robô, inclusive eu testei essas duas estratégias, tá pessoal? Sou uma pessoa simples e tava tentando ganhar meu ganha-pão ali como todo mundo e não deu certo, tá pessoal? Pelo contrário, eu só perdi dinheiro, inclusive eu comprei um aplicativo, paguei 147 e não tive resultado. Na verdade, pessoal, é muito simples. É o que eu imaginava, só que não dessa proporção. Todo mundo já sabe que a casa vai fatorar mais do que os jogadores, né? Só que eu não sabia que era tanta coisa. 98% das jogadas que a gente vai fazer no jogo do Fortuny Ox, só 2% ela vai liberar de minutos pagantes, que é o que o pessoal ganha aí bastante no Instagram, no Facebook, no TikTok, onde a gente vê esse pessoal postando. Só que pra gente fazer parte disso é muito difícil, principalmente jogando nessas maiores casas aí que passa mais confiabilidade, vamos dizer assim, que passa na televisão, tem influenciador e tudo mais. E é aí onde a gente quebra a cara, porque imagina milhões e milhões de pessoas jogando todos os dias. Quando que a gente vai fazer parte desses 2%? É quase impossível, pessoal. E foi onde eu comecei a migrar pra uma estratégia diferente que, se desse certo, ia mudar a minha vida, né? Eu procurei plataformas ali, comecei a garimpar mesmo que tivesse 3 requisitos mínimos. Tivesse o Fortuny Ox, que é o jogo que eu mais jogava, mais me identificava, que fosse confiável, onde eu pudesse depositar meus valores e receber, e não tivesse ninguém ou quase ninguém jogando pra eu fazer parte dos 2%. Comecei a garimpar, pessoal. 3, 4 dias ali seguido, minha esposa e a testemunha. Não desisti até que eu encontrei uma plataforma. Comecei a depositar alguns valores ali pra saber, né? Se realmente, se eu ganhasse um valor alto, eles iam me pagar. Então, uns 3 dias ali, depositando e sacando, eu consegui pegar esses resultados. E eu comecei a jogar, pessoal. E eu confesso que no começo, não é mil maravilhas, eu tava ganhando, porque o algoritmo tá limpo, não tem como perder. A casa quer crescer, só que não era o que eu esperava, tá? Ganhava 30, 50 por dia. Já não tava no vermelho, mas eu não tava satisfeito. Eu queria ganhar mais, eu sabia do potencial que tinha. Até que num domingão à tarde, jogando, depois de um churrascão com a família ali, eu não via a hora de começar a jogar de novo. Até o pessoal falava, para, sai desse celular. Só que eu sabia que dava pra ganhar. E foi aonde eu jogando, fiz uma sequência ali, que eu percebi que deu um erro. Travou o jogo, deu uma bugada. E ele me pagou R$3,600 nesse dia. E desde então, todos os dias de um mês e meio pra cá, eu tenho faturado alto todo dia. E eu vou passar aqui pra você o que eu tenho feito. E essa sequência que eu fiz pra você fazer dar bug e também dar erro na plataforma. A primeira coisa que você vai fazer é se cadastrar nessa plataforma que eu encontrei. Suei a camisa pra encontrar. Mas eu vou disponibilizar aqui pra você, porque eu falei que ia ajudar. Vai ficar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Clica lá, faz seu cadastro, faz seu depósito. E a gente vai lá pro Fortuny Ox aplicar essa estratégia. Então eu já tô imaginando que você já fez tudo isso. Você vai jogar com R$0,50, que é um valor baixo, uma bet baixa. Pra você ali, ver que vai ficar alternando entre você ganhar e perder. Porque o jogo vai estar normal antes de você acionar o erro, tá? Você vai ativar o modo turbo e jogar por 8 vezes. Feito isso, você desativa o modo turbo e joga por mais 10 vezes. Como eu falei, vai ficar alternando entre ganhar e perder. Por isso o valor baixo. Mas agora que vem o pulo do gato. Você vai aumentar pra R$3 o valor da sua bet. Ou seja, o valor que você vai jogar. Você vai ativar o modo turbo, só que dessa vez com o modo automático e jogar por 10 vezes. Quando chegar entre a sexta até a décima rodada, não importa a ordem que vai vir. O super ganho pode vir na sexta, pode vir na oitava, pode vir na sétima, na décima. Não importa. Só importa que vai vir. Você vai perceber que vai travar e você vai ganhar. Você só pode fazer isso de novo depois de 24 horas. Não adianta, porque senão você não vai conseguir faturar. Já testei muito. E não serve também pra outras casas, outras plataformas. Porque claro que eu testei várias, a mesma coisa, a mesma sequência. Eu queria ter a opção A, B, C e não dá certo. Não buga. E não me pergunte, porque eu não sei o porquê que dá erro nessa plataforma. Eu só sei que eu tô faturando e tenho mudado a minha vida. Não só minha, mas da minha família também, tá? Então faz esse passo a passo. Não quero nem seu like. Só volta aqui nos comentários pra falar quanto que você conseguiu faturar. Que isso sim vai me deixar muito feliz, beleza? Forte abraço e eu espero ter te ajudado.